Fala galerinha, aqui é o senhor Mc Donald's e eu tô vindo com Rogue Shooter, Shooter, falei errado, ah meu Deus, falo Rogue certo, eu vou mandando o Shooter, Shooter, mas tudo bem, vamos lá, esse jogo galera, ele é um jogo que tem na Steam, que eu joguei o demo e o demo é super fácil, aí eu peguei a versão completa aqui e não é tão fácil assim como tu tava achando né, eu vou no modo aqui Hardcore, que é um ser um médico, eu já liberei esse inventor, mas no começo você só tem essas três primeiras classes, aí você escolhe o que você quer, tipo, cada classe tem tipo o inventor aqui que vocês olham, aí você vai liberando conforme você escoleta esse Intel, que é tipo, jogando mesmo, quer ver, vamos voltar aqui, ó, options, aqui, aqui ó, eu da upgrade, tal, eu gasto meus pontos que eu tenho, eu não dei nenhum ainda, é, não sei, é, isso daqui vai liberando normal, é só pegar, ter os pontos aqui, isso aqui é um bicho, ó, aí tipo, você vai mudando, aí conforme você já vê, ó, porque você clica aqui, ele descreve o bicho e dá as táticas e tals, eu já, acho que já enfrentei todos os bichos que tem, mas eu não tenho a tática de como me enfrentar todos, entendeu? É, por exemplo, aqui ó, ahn, não, cadê, é nas machinas, ou não, é planta, se eu não me engano, essa planta aqui, velho, ela deixa imune o povo que tá perto dela, são muito filha da mãe, ahn, aqui ó, a weakness, você destrava com um ponto, tá ligado? Aqui das plantas, fala que é com fogo, ah, vá, nunca tinha imaginado isso, mas tudo bem, vamos lá, ahn, vamos começar um aqui então, hardcore, eu vou com um cientista, eu gosto dele, é, mesmo não usando tudo que ele tem, eu gosto de usar o cientista por causa da pistola, porque esse daqui, ele começa com uma meio tranquinha, sendo que eu não joguei de inventor ainda, ele tem um dog launcher, eu vou jogar de inventor, ahn, isso daqui ó, eu posso pegar um deles, vai liberando, já liberei todos, no começo você não tem quase nenhum, você tem tipo praticamente só a primeira e a segunda negócio aqui que eu lembro, ahn, eu vou pegar, como eu sou um inventor, tem que ir na ciência, né? Então eu vou pegar, acadêmico, vamos ver, ahn, eu ganho mais, tá, vou comprar mais vida, ai, reparar é 10% mais eficiente, não lembro de ter muito prejudicial com reparar, eu não entendi direito o que é ser esse acadêmico, ahn, eu vou ganhar mais, eu vou com esse, eu vou ganhar mais pontos do que o normal, ahn, então vamos lá, opa, digitando tudo errado aqui, ôn, meu Deus, isso, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, isso aqui, é o shot com tridente, cadê, dog launcher, tá, beleza, esse daqui eu coloco aqui, é, tá, vamos lá, ahn, oh lá, véi, é literalmente, mano, Ah, entendi, beleza, vamos lá Isso aqui é uma shotgun mesmo Shotgun Tá, vamos ver se tem bicho aqui perto Tem um bicho ali Tem outro lá Eu acho que tem um soldado pra lá Eu vou pra cá Vem, vem Meu Deus, que lag Deu muito fruto agora Cadê o bicho? Tem um bicho aqui, velho Vou atirar um cachorro nele Ah, meu Deus, o cachorro ficou ali, não O cachorrinho Nossa, velho, eu fui pro tiro, mano Nossa, eu não acredito que eu fiz isso Fui pro tiro, velho Meu Deus, eu tô morrendo aqui Tá, existe um locket, vamos lá Vamos, vamos, vamos Sai, sai Nossa, eu tô perdendo muita vida aqui, velho Ah, ela é por ali, velho Eu não sei porquê eu vim pra cá Isso aqui, pronto Vamos lá Vamos lá Segundo nível Eu nem entendi o direito do cachorro ainda Ele é um tiro normal, velho Tipo, vamos ver a distância que ele vai Ah, não entendi direito, não Vamos procurar a saída aqui Matando o mínimo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu sei que não é por aqui, mas tudo bem Não gostei muito de cientista, não Porque bala de doze não é tão fácil achar Ai, meu Deus Sai Nossa, filho da mãe Tchau A saída tá ali já Não sei se liberou ela Tem um tanto faltando ainda, eu acho Pronto Vamos embora Eu matei tudo Por aqui mesmo Opa Resinha Por aqui Isso Deixa eu dar uma entrada por ali, mano E... Eu nem tinha visto que eu tinha passado na frente Vai fazer o que, né? Tudo bem Vamos lá Meu Deus Mais um chute Vai Mais um chute Eu vou morrer aqui, velho Meu Deus Vai, cachorro Ah Não 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 Cadê a saída? Cê é de lá Corre É cachorro Gastei todos os cachorros já, velho Cê é de aqui Aqui Chegamos a saída Mas eu já perdi, mano Que raiva Dois por cento de vida, mano Aqui, eu vou gastar toda a grana aqui Tá ligado? Já foi É isso aí, galera Eu vou Acabando o vídeo por aqui É só Mostrando Tipo O demo No caso Ele só vem até aqui Aí C5 C5 Tá Isso aqui Aí A versão inteira Você consegue liberar E mapa mais pra frente Só que eu não sou muito bom Nesse jogo, não Também não joguei muito Mas aqui, velho Cara doente Só que sei lá É legalzinho Vocês podem baixar o demo Eu acho que não compensa Ó Eu acho que não compensa Comprar mesmo Sendo muito barato Porque é um jogo Que enjoa fácil Porque eu joguei só Umas vezes E eu morri Só que assim Eu acho que do demo Eu não lembro É Eu acho que não dá pra destravar Outras classes e tal Só que eu sou ruim Sou péssimo, velho Vamos lá, vai Sair daqui É isso aí, galera Eu vou terminar o vídeo por aqui Quem puder dar joinha e tal Se quiser que eu continue jogando Esse daqui Sendo que eu não sou muito bom Eu sou péssimo nesse jogo Meu Deus Como eu sou péssimo E ainda Tava dando umas travadas Não entendi porquê Mas é isso aí, galera Pessoa esperta Vai falar Com a mão na boca Muito esperta Muito esperta Vamos lá É isso aí, galera Um abraço Senhor Mc Donaldson Valeu Fui